Circuitinho, um, dois, três. Será que você vai aceitar esse desafio? Sim, você está sendo convidado a participar desse jogo. Serão três rounds, três circuitinhos, três desafios. Cada circuitinho terá três alternativas para você escolher. Escolha uma alternativa, mas poderá haver mais de uma alternativa correta. Se você escolher uma alternativa correta, seguirá para o próximo round. Se escolher uma alternativa errada, o jogo terminará para você. Para escolher a alternativa, clique no link no final do vídeo. Tente sobreviver até o final. Se você tem coragem, siga para o round 1. Round 1. Considerando o circuito da figura com o transistor Q1 com ganho beta igual a 100 e VBA igual a 0,7 volts, Se o voltímetro V1 medir 1 volt, qual será a tensão medida no voltímetro V2? Escolha a alternativa correta. A tensão V2 é igual a 0,7 volts. A tensão V2 é igual a 1,7 volts. A tensão V2 é igual a 0,3 volts. Pense com cuidado. Clique no link. 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 Obrigado.